Parte do investimento está voltado para a obra na SC108, além da reforma e da ampliação da ponte Santa Catarina. O investimento total previsto é de 71 milhões de reais para custear todas as etapas. Hoje nós tivemos a oportunidade de ver, governador, a assinatura de óleo de serviços importantes que impactam aqui, que é a roçada, mas a principal delas é a revitalização da SC108, nesse momento, até Maçaranduba. É uma necessidade, não da prefeitura, mas regional, de mobilidade que afeta a nossa região. Temos demandas aqui atendidas por cada um dos prefeitos, mas essa aqui, se eu posso trazer uma gratidão importante, é essa ação. Essa é uma obra que, inclusive, tenho discutido com o governador, eu estou ciente disso, e com o secretário Tiago Veira, que, no futuro, nós queremos municipalizar e fazer dela um corredor tão bom para a região norte, quanto a Humberto de Campos é para a região oeste da cidade. Uma parte dela, com três pistas de cada lado, é hoje onde a cidade de Blumenau tem potencial para crescer. Governador, moram mais de 70 mil pessoas, e, em breve, serão 80, 90 mil pessoas naquela direção, e nós precisamos estimular e fortalecer isso. Esse é o projeto que nós temos, e o governador e o secretário Tiago têm demonstrado sensibilidade e compromisso para com o futuro. Quero fazer essa gratidão aqui, governador, em relação a essa discussão que a gente está fazendo, e eu penso que ela é próspera para... Não, penso não, tenho certeza que ela é próspera para a cidade de Blumenau. É um campo de crescimento, já apresentamos esse projeto à CIB, e a CIB disse, não, esse é, sem dúvida, e aqui o Renato pode corroborar, esse é o vetor de crescimento. Além disso, hoje nós temos aí a assinatura do Centro de Convenções, que, sem dúvida, é uma obra esperada, e, governador, estava falando que o senhor... E aqui, quem está nos ouvindo, nos perdoe a palavra, tem vezes que a gente tem vontade de estrangular alguém, esguelar alguém. Mas a gente não pode dizer quem aqui, por questão de ética, porque, às vezes, os projetos que a gente contrata não vão, a empresa desiste, a gente tem que fazer rescisão de contrato, tem que chamar outra, e é essa a responsabilidade, a transparência com o dinheiro público que é necessária, mas que, às vezes, que emperra projetos importantes como esse, para que a gente pudesse chegar a tal ponto na cidade. Então, vencemos essa burocracia, o projeto está aí, segunda-feira está publicado, esperamos ainda, no mês de junho, da ordem de serviço dessa obra, importantíssima para o desenvolvimento do turismo. O governador Carlos Moisés reforçou a importância de tirar o projeto de quase três anos do papel e colocar em prática. Potencializar os eventos da Vila Germânica e as atrações diversas em Blumenau está entre os principais objetivos do novo centro. O projeto do Centro de Convenções prevê que a estrutura seja construída no terreno em frente ao Parque Vila Germânica, ao lado do Ginásio Galegão e da Profamília. O investimento total é de aproximadamente 38 milhões de reais. E me parece que a gestão é bem mais fácil do que conversar sobre política. Na gestão, a gente vai lá, tem que fazer uma estrada aqui, vamos lá, tem que fazer o projeto, depois do projeto, tem que fazer uma audiência pública, faz a audiência pública, depois tem que fazer uma licitação, faz a licitação. A política é mais pesada. Eu acho que está nos consumindo bastante, mas faz parte do processo. Partidos políticos são instrumentos também da democracia, é o que nós temos para hoje, e assim a gente tem que seguir. Mas eu me empolgo muito quando vejo, praticamente não precisaria falar, porque os atos aqui já são auto-explicáveis. O prefeito bem demonstrou também o que vem por aí, o que a prefeitura está planejando em cima do Plano Mil, obras fora do Plano Mil, mas que eu até dei um suspiro ali quando, Maria Regina, quando o prefeito nos entregou ali a ordem de serviço, para fazer a gente tocar aí, o convênio, para tocar o centro de convenções. E a gente está desde 2019, com isso na gaveta, digamos assim, é mais uma das obras que a gente tira da gaveta, e eu tenho certeza que vai fazer muito bem. Apesar de todo o trabalho que deu, o prefeito Mário, para a gente chegar até hoje aqui, eu percebo que nós chegamos em um bom termo, porque, ao mesmo tempo que o projeto inicial, me parece que era para ser feito aqui dentro, da Vila Germânica, e ao lado, mas com essa conexão direta, como a gente viu no vídeo ali, vai ficar algo ainda mais aprimorado, com eventos paralelos, de fato, do tamanho de Blumenau, do tamanho do que Blumenau merece. Então, acho que o resultado valeu a espera, e a parceria, e a importância de ter um município com seus projetos em dia, se preocupando com as ações. E, para sermos parceiros, nós precisamos que, de fato, a gente tenha condições de bons projetos. Nós temos um zelo pelo dinheiro público, então, não é qualquer projeto que a Fazenda vai aprovar, que a Casa Civil vai aprovar, o prefeito Mário tem lidado conosco sobre isso, e a gente entende uma questão pontual. Obrigado.